O menino de 6 anos morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com Covid-19. A criança deu entrada na unidade em paragem cardiorrespiratória. O menino de 6 anos tinha dado entrada no Hospital de Santa Maria no sábado em paragem cardiorrespiratória. A criança tinha testado positivo à Covid-19 e acabou por não resistir. O óbito foi declarado este domingo. A informação foi enviada pelo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte às redações, que em comunicado lamenta a morte da criança e apresenta as condolências à família. Na nota, o hospital esclarece que as causas da morte do menino de 6 anos estão a ser investigadas, até porque a criança terá recebido a primeira dose da vacina no início de janeiro, à altura em que os menores entre os 5 e os 11 anos começaram a ser vacinados. No entanto, será uma criança saudável, já que em nenhum momento é referido que o menino tinha outras doenças associadas. O caso foi reportado ao Infarmed e à Direção-Geral da Saúde, uma morte que ainda não consta no último boletim da DGS, sendo que desde o início da pandemia e até agora morreram dois meninos e uma menina com menos de 9 anos. A confirmar-se que morreu devido a complicações provocadas pela Covid-19. Esta será a quarta morte de uma criança entre os 0 e os 9 anos com a doença em Portugal.